Tu és o nosso Senhor, Jesus, Jesus Tu és o nome sobre todos nós E olhando pra mim e dizendo Filho meu, eu Te amo Quero ser a canção que te faça morrer Declare! Uma canção que te faça cantar E olhando pra mim e dizendo assim Filho meu, eu Te amo Só você que vai morar no céu, diga, levante suas mãos e diga Jesus Não, 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 isso não é o seu melhor não Tu és o nosso Jesus Tu és Jesus Oh, Tu és Jesus 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 Se você tem a certeza que Jesus está aqui, aplauda Ele essa noite Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer Ei, ei E eu não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios e riquezas E como no deserto isso vai passar E como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força O teu anjo vai me alimentar E te adorar É o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra E te louvar E te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Mas hoje eu sei Que esse deserto Você que acredita diz Senhor Eu não preciso transformar pedras em paz para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios e riquezas Como no deserto Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Te adorar é o que sustenta E eu posso não E eu posso não ver o amanhã Mas hoje Mas hoje Eu sei Eu sei Que este deserto Vai chegar Alguém O Senhor Está cuidando De mim Se você crer que Ele cuida de você Levante suas mãos e dê o seu melhor Amor Adore Adore Aleluia 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 Oh, se você rasgar o céu Apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Seus grandes feitos E como nos tempos passados Mostra seu braço forte Oh, grande rei E mostra a essa geração Seus prodígios e sinais E vem mais uma vez E faz tudo novo E vem mais uma vez E agita todo Fere meu coração Com a ferida de fome Com a ferida de fome Eu vou proclamar Eu vou proclamar Não sei se você é batizado Eu sou assim Mas Deus hoje tem um mistério contigo Fica ligado Até que o Senhor O Senhor venha Você não é adolescente E eu vou proclamar Eu gastarei E eu gastarei Eu vou proclamar Eu vou proclamar Eu vou proclamar Eu vou proclamar E até que o Senhor Venha Eu vou proclamar E até que o Senhor Venha E eu não Até que o Senhor Venha Eu vou proclamar Eu vou proclamar E é diante Do teu altar E é diante Do teu altar E é diante Do teu altar Se você crer que Ele é o Jeová Chegando a sua vida Aplauda Ele Aplauda de verdade Se quiser pode ficar aqui E o fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Eu não estou sozinho E eu estou guardado, Senhor No esconderijo Não estou sozinho Tu Escute isso E temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca Quem nunca perdeu batalhas E o seu nome é E o seu nome é E eu estou guardado, Senhor E eu não vivo Eu não vivo Do que vejo Mas eu vivo Do que creio Irás prover de novo E eu creio em ti E eu creio em ti Não estou sozinho E eu estou guardado, Senhor E eu estou guardado, Senhor Quem nunca perdeu aqui E eu estou guardado, Senhor E eu estou guardado, Senhor E eu estou guardado, Senhor Eu creio em Ti E eu não vivo no Rio Tu irás pra ver de novo Eu creio em Ti A tempestade e a tempestade E o vento forte Não vou tomar a minha fé Em Ti, meu Deus E a tempestade E o vento forte Não vou tomar a minha fé Em Ti, meu Deus Em Ti, meu Deus E em Ti, meu Deus A nossa fé está em Ti E em Ti, meu Deus E em Ti, meu Deus E haja o que houver E venha o que vier Tu irás pra ver de novo Eu creio em Ti Reclare isso Não vivo do que vejo Do que vejo Mais vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu não vivo do que creio Se você verdadeiramente crer Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Jesus Glória 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 a Deus Tome o seu assento Por favor Nós estamos no segundo dia Segundo dia do congresso De jovens da igreja top Do sexto congresso Acena pra mim as luzes amarelas Por favor Segundo Obrigado Segundo dia de congresso Ontem foi uma glória aqui Quem esteve aqui ontem Diga glória 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 Não, levanta a mão Se esteve ontem Diga glória Glória Foi mistério ou não foi, irmão? Um praia aqui, irmão Meu Deus Eu tenho certeza que Deus Continuará fazendo Sobre as nossas vidas hoje Eu quero já parabenizar o Rafael Que pregou ontem Obreiro dessa casa O Gabriel Que eu acho que ainda não chegou Está no trabalho Também obreiro dessa casa Cantou Eu louvo a Deus, irmão Porque nessa igreja A gente até convida Pregadores de fora A gente gosta de ouvir Mas Nós temos muito bons Pregadores aqui também Amém ou não amém? Amém Muito bons cantores Eu fiz aqui um culto De 12 horas O último Sem um convidado de fora Foi isso? Foi o último? Não O antes desse agora Penúltimo Não foi? Só a gente daqui Foi uma praia também Tem umas pratas da casa Aqui Muito bom Estou feliz também Porque o Josias Está aqui Está pintando o cabelo de preto Aí um dia Que voltou para a igreja Começou a acertar Já Né? Dá um som Eu não estou brincando Às vezes É cantor de corinho de fogo Na freguesia Não tinha nem galeria A igreja Dava 40 pessoas E ele Na galeria O anjo Vai Eu olhei para a galeria Que eu queria Ele cantando corinho No ministério Está passando Na galeria Eu olhei assim Pela fé Né Varão Já é um profeta Né Varão Como é bom Aplausos Jesus Pela vida do Josias Irmãos Já está aqui O Renan Praz E o pastor da Viviana O pastor da Viviana Também é um mestre É um homem de Deus E Nós sempre ouvimos Muitas coisas boas Acerca desse homem de Deus E por isso Nosso coração está muito alegre Em recebê-lo aqui Entrega tudo Varão É Acredita fiamente Que o senhor está na sua igreja No momento que O dirigente do culto Passar O seu microfone Varão E essa A igreja top É uma igreja que gosta De coro Disciplina bíblica Pode arrebentar Glória Quem gosta da palavra Que cura Diga glória Glória Eu estava Capinando lá Irmão Machuquei meu pé Aí E aí Eu Com a máquina Que roça lá Aquela Cortadora Eu machuquei meu pé Irmão O que faz curar Era o álcool É o metolhate A água só limpa Não é isso? O que é O que cura mesmo É aquilo que machuca Que dói Né Josué? Josué Gutiérre Diamante negro Só tem raridade aqui hoje Deus é fiel Irmão Diga glória Deus Vamos para a entrada Dos jovens E logo após Já está com a direção A liderança dos jovens Eu senti a presença do Senhor E seu Espírito E seu Espírito me levou No meio de um vale de ossos secos Ele me levou Para dar uma volta no vale E eu pude ver os ossos E eu pude ver os ossos que estavam sequíssimos Então o Senhor me disse Homem mortal Será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi Senhor Deus Só tu sabes Só tu sabes Senhor E eu pude ver os ossos secos E eu pude ver os ossos E eu pude ver os ossos E eu pude ver os ossos secos 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 Dá-me Tua graça E me fortaleça Pra que eu não faça Como fez Pois és meu irmão Deus em que eu Eu pude ver os ossos secos E eu pude ver os ossos secos E eu pude ver os ossos secos E eu pude ver os ossos secos vibrations Veio um soldado Sabe o que eu creio Pode ver os ossos secos E sabe Quem vai o pude ter Em minha vida, com as palavras, com as promessas de Deus Que não competirá, competirá Que não competirá, competirá Salve Amém 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 E quando o vento soprar, tudo vai se mover Quando o vento soprar, tudo vai se mover Glória! Glória! Deus todo, aleluia! Glória a Deus! Um grande exército se levantou Sinto o Teu vento assoprar Ouço uma voz que vem do céu Dizendo profetiza Sobre esse vale Eu já posso ver Eu já posso ver Dizendo profetiza Sobre esse vale Eu já posso ver O salto novo começou A nova instação chegou Ouço o barulho Algo novo começou A nova chave me virou Ouço o barulho 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 Algo novo começou A nova instação chegou Ouço o barulho Algo novo começou Uma nova chave que virou Ouço o barulho Algo novo começou Uma nova porta se abriu Ouço o barulho 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 Volta mais Volta mais Volta mais Volta mais Volta mais Volta mais Que eu coloquei Profetize isso conosco e diga Que o grande exército diga Vaz, paz, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glórias e glórias e glórias e glórias Santo, 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 santo é o Senhor Oh glória, santo de Israel Estamos aqui, Senhor Somos Teu Eu vi te adorar Boa noite, igreja Boa noite, igreja Boa noite Tá fraco, se é pra Deus pode ser melhor Boa noite, igreja Boa noite Grandíssimo, né? Só quero falar pouca coisa Você curto, rápido e objetivo Entrega tudo no altar Dá o seu melhor boi O seu melhor sacrifício Tem que ser tudo Se não for tudo Todas as vezes Que Deus se manifestou De uma forma extraordinária É porque alguém Ofereceu tudo Se não for tudo A gente não vai sentir a grandeza O poder Não vai sentir Deus Na nossa alma Quer sentir Deus na alma Fluir aqui dentro, ó Fluir aqui dentro, ó Rio de água viva Cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Do poder de Deus Amém? Amém? Amém! Ô Glória Maravilha Quero chamar aqui o Caio Vai trazer uma palavra pra gente Uma saudação Ô Glória Vamos recebê-lo com muito carinho As suas palmas louvam a Deus Você tá ligado no Espírito Isso Pai do Senhor, igreja Boa noite Hoje a minha saudação está em Salmos 125 Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como os montes A roda de Jerusalém Assim o Senhor Está em volta Do seu Do seu povo Desde agora e para sempre Porque o cedro Da iniquidade Não permanecerá Sobre a sorte dos justos Mas para o justo Não estenda As suas mãos Para a iniquidade Fazer Fazer bem Ó Senhor Aos teus bons E aos que são retos De coração Quando aqueles que se desviam Pelos caminhos Caminhos trutuosos Nevaluar Ó Senhor Com os que praticam a maldade Paz A velha sobre Israel Vou ler o que eu anotei aqui Quando nós Que nós podemos Estar sempre Nos caminhos Do nosso Deus Servindo Buscando Se fortalecendo Que a cada dia Nós possamos estar Como o cedro do Líbano Que cada vez mais Que cada vez Que ele cresce Para cima Mais as suas raízes Estão profunda Nessa parte aqui Quero dizer com isso Que nós possamos Estar sempre no caminho Do Senhor Buscando a ele Pedindo que Deus Venha nos fortalecer mais Que Deus venha sempre Nos estar Fazendo com que nós Venhamos estar focados Nele E que nós venhamos Estar cada vez mais Focando as nossas raízes No caminho Do Senhor Porque Mesmo que o vento Possa bater Que as As tribulações Possam vir A gente não A gente não A gente não Vai nem olhar Nem para o lado Nem para a direita Porque mesmo Se mil caírem ao meu lado E dez mil caírem à minha direita Ali eu estarei erguido Porque a mão do Senhor Vai estar ali Mesmo que eu caia Vai estar ali Para poder me levantar Que nós possamos Estar sempre Preparados Para quando Deus Nos chamar Para algo Não importa Se o homem Esteja vendo ou não Deus sempre está Nos observando E vendo Os nossos atos Dia a dia Então Sempre estejamos Preparados Para quando Deus Nos chamar Não é porque Perdermos Perdermos Algos Ou alguém Que nós devemos Ter a nossa mente Fraca Isso aconteceu Comigo Isso é uma coisa Que aconteceu Comigo realmente Eu Quando eu tinha Oito para nove anos Eu perdi a minha mãe E nem foi por conta Disso que eu deixei Deixei me levar Pelas circunstâncias Da vida Poder estar Em outro lugar Talvez nem estar aqui mais Pela questão Da parte Da família Da minha mãe Algumas pessoas Sabem da minha história Mas Deus me escolheu Escolheu Cada um De vocês Que aqui estão Para que possamos Fazer a diferença Nessa geração Então Vamos ficar Focados Ligados Em Deus E Que nós viemos Estar sempre Buscando ao Senhor E Desde já Agradecer a minha oportunidade Até que me deu o Senhor Ô Glória É isso aí Cai Calisto Show de bola Valeu Palavrão legal Tá na manha Tá na manha Olha pra me cai Tá na manha Show de bola aí Igreja Deus nos chamou Para louvor E adoração Se nós tivermos Essa convicção E essa certeza Em tudo que você Colocar as mãos Adorar Ele Em primeiro lugar Ele é Deus Na sua vida Se Ele está Em segunda instância Esquece O nosso intelecto O nosso coração Precisa estar Adorando a Deus Em primeiro lugar Eu preciso ter Essa consciência Na minha alma Nos meus sentidos Em tudo Buscai Em primeiro lugar O reino dos céus E as demais coisas Os serão acrescentadas Mas infelizmente A nossa ansiedade Atrapalha a manifestação De Deus Como pastor? Colocando as coisas Em primeiro lugar Não vai funcionar Em primeiro lugar Precisa O nosso Deus Amém? Então se você veio adorar Se você veio louvar Faça com toda tua alma Com todo teu intenso Se você veio Para simplesmente olhar Quem vai pregar Quem vai louvar Vai sair daqui Problemático Vai sair daqui Carregado Deu para se ligar? Se ligou? Vamos adorar Quero chamar Nosso amado Renan 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 Com muitos aplausos Para o nosso Deus Fica à vontade A casa é sua Meus queridos Boa noite Boa noite Boa noite Paz do Senhor Gente Paz do Senhor Irmãos Vocês estão felizes Com o Senhor Diga aleluia Aleluia Vocês estão alegres Diga glória a Deus Glória a Deus Irmão Eu disse isso aqui Outra vez que eu vim Mas não tem como eu chegar aqui Não tem como eu chegar aqui e não dizer Que igreja top demais De verdade Desde lá da recepção até aqui Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade Agradecer ao Senhor Para a vida do pastor Michael Muito obrigado Um dia Eu vou ter um estilo que o Senhor tem Nessa passada A passada que o Senhor tem O jogador caro Esquece Da pastora também Sua esposa De todos os irmãos Que nos receberam O Gabriel me mandou mensagem Diz que estava agarrado no trabalho Segunda vez que eu me trago aqui E ele vem E ele não dá Mas eu estou feliz Gabriel é um irmão Louvar a Deus por essa oportunidade Todos os irmãos Todos os irmãos que Aos jovens que ministraram aqui Vocês são muito alegres Eu pude ser alcançado Pela presença de Deus Através da ministração Saiu de vocês Sem demagogia alguma O Espírito Santo de Deus Se faz presente nesse lugar Eu queria continuar Adorando a Deus com você Estou aqui com meu coração queimando Para além de adorar Receber a palavra de Deus Receber aquilo que o Senhor tem Para fazer até o tempo desse culto Então eu quero dizer Para você Una a tua adoração com a minha Vamos agradecer Ao nome do Senhor Porque Ele é fiel e poderoso E eu acredito Que enquanto nós entregamos No altar do Senhor Entregamos a nossa adoração Não é uma barganha Mas o Senhor está liberando Uma palavra Sobre o nosso destino Está destravando Coisas ao meu adeus Não, eu queria que você levantasse A mão, por favor, por favor Isso, isso assim Eu acredito Que enquanto você adora Entrega aqui E o Senhor está liberando Uma palavra Para aquilo que aos teus olhos É impossível Está revertendo Essa situação E outra O nome do Senhor Será glorificado nela Se você acredita Você pode liberar O aleluia E o glória a Deus Para ele Isso, glória a Deus Vamos louvar ao Senhor Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Me ajude Tentei me esconder Tentei me esconder É que essa raça É que essa raça É que essa raça Pegou fogo E a voz que saiu Nela um dia me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobri Que um dia Com Tua glória Um dia Com Tua glória Vale mais Que mil Vale mais Um dia Um dia Vale mais Oh, levante as mãos Levante as mãos Atraídos Pela Vamos, vamos Ah não, pelo amor de Deus Aumenta o volume Dessa voz E libere a adoração Para Ele De Atraídos 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 Oh, levante as mãos E cante mais perto Cante E mais perto Do monte E a paz Com o peso Opa, é pior que vamos E mais perto Mais perto Da morte O medo Só você que acredita nisso Canta Então me tira Então me tira O que me faz dizer Moisés Subar o meu lugar O que me faz Vamos, vamos Vamos, vamos Que há Chuva forte é Vento forte é você Vento forte é você O que me faz tremer Que a porta aberta é você Mas a fé Pelo amor de Deus Inglês é top Só quem vai subir o monte Levanta dessa cadeira Levanta dessa cadeira E canta pra Ele Vamos Eu vou subir E vou ficar lá Até te encontrar Eu vou entrar na casa Vou fazer morada Vou fazer morada E vou ficar lá Jogue as palmas pra Ele Só quem vai subir o monte Vamos, vamos Até te encontrar Eu vou entrar na casa Vou fazer morada E vou ficar lá Então me tira Que me faz entender Que a tempestade Me pergunto forte é você E o que me faz tremer as pernas Que a porta aberta Que a porta aberta Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa Opa! Olha lá, também já entendeu Vamos Me enviando Me enviando Canta isso E toda vez que eu quero parar Ele aparece Canta por mim Eu já tenho E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Vamos Vamos Por causa Levante as mãos e cante E foi E foi por causa dele que eu não parei Que eu não desisti Que estou aqui Que estou aqui dizendo que é por causa dele Foi por causa dele Foi por causa dele O cansaço e canta por causa do céu O cansaço e o cansaço me atingiu O cansaço me atingiu Meu coração Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar Vê se não é assim Por mim eu já teria tempos Por mim já teria Parado Oh, mas como o lindo colégio Ele já top Canta isso Canta vai Mas toda vez Aumenta o volume da voz Vai Me enviando Qualquer recurso E toda vez Que eu Vamos, vamos Ele aparece pra mim Canta isso Por mim eu já teria Canta por mim eu já teria Canta por mim eu já teria Por mim eu já teria Ah, o inferno vai Canta por mim eu já teria Oh, levante as mãos Levante as mãos Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desistir Foi por causa dele Que E é por causa dele Continuo Continuo Satana por mim Satanais olhou pra você Pra mim e disse Não para Como assim não para? Não para Como ela vai Nessa situação Como ele vai Nessa situação Não para Então o que eu tenho que fazer? Tocar onde ela mais ama Fazer Naquilo que ela mais dá atenção Aí você não entendeu Que de repente no teu trabalho Você levantou uma perseguição De repente uma doença chegou E Deus permitiu isso E de repente você está cansado De entrar na igreja E sair e falar Tô cansado Tô cansado E aí Algumas pessoas vão achar Que o problema é se cansar Mas em João 4.4 diz E Jesus cansado Meu Deus Se assentou Porque o problema não é Me cansar É onde eu me assento Pra reabastecer Então você pode até Estar cansado Ou talvez Entrou cansado Mas vai sair daqui Se eu te dizer Você vem na fonte certa No lugar certo Na data certa Na hora certa Você pode até Estar cansado E se alegra com isso Porque no decorrer Desse culto Você sai daqui Abastecido Pela graça Pela glória Levante a mão Pelo amor de Deus Você sai abastecido A tua casa não para Por causa de você Deus está te dando forças Pra caminhar Pra prosseguir Pra não parar Ele levanta a mão Levante as mãos Que acreditam nisso Por favor Bata na mão de duas pessoas E diz Você não para Não bata na mão de Deus E fala Você não para Diga você Tá proibido de parar Diga você Tá proibido de parar Você está Levante as mãos E cante Foi por causa dele Foi por causa dele Que eu Adore a ele Foi por causa dele Santo, santo, santo é o Senhor Amém, igreja Posso sentar em nome Do Senhor Jesus Está chegando aí a hora De nós Ouvirmos a palavra Porque é a palavra Que nos fortalece É a palavra Que nos alimenta O homem A mulher Se eles são de Deus Eles são Porque se alimenta Porque se alimenta Da palavra Porque é a palavra Que abre portas É a palavra Que ressuscita mortes Sem a palavra O homem nem nada E quando nós Seguimos a palavra Nós conseguimos Chegar Aos céus A salvação Vamos receber Com muito carinho O nosso amigo Pastor Davi Fique à vontade Pastor Davi Até 11 E 59 É sábado E se é sábado Nós rodamos Uma vigília Sem pressa Amém E vou te dizer mais De alma Só uma lembrança Para alguns corações Fazer O que o mundo faz É fácil Fazer O que nós fazemos Só através Do Espírito Santo Então dê privilégio Aquilo que você Vai receber agora Valorize E preste atenção No que você Vai receber agora Porque lá fora Pode fazer a diferença Na sua vida Uma forte palma Para o Senhor Jesus Queridos Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Quero dizer Que é um prazer Estarmos Estarmos juntos Que Deus Que Deus continue Abençoando a vida De todos vocês Quero dar parabéns Por essa festa Tão abençoada Tão abençoada Deus abençoa Deus abençoe Que maravilha Que maravilha Saber que Deus está Espalhando o seu espírito Sobre toda a terra Isso é muito bom Que Deus continue Preservando a vida De todos vocês E que sigamos assim Até o arrebatamento Parabéns a toda a liderança Pelo trabalho Realizado Vamos para o texto Sagrado Por gentileza Glória a Deus Ezequiel 37 Ezequiel 37 Eu vou fazer a leitura De pelo menos Quatro versículos Que eu acho muito importante Para embasar O que nós vamos refletir aqui Os que acharam Digam amém Ezequiel 37 Versículo 5 Diz assim Assim diz o Senhor Jeovar A esses ossos Eis que farei Entrar em vós O meu espírito E vivereis E porei nervos Sobre vós E farei crescer Carne sobre vós E sobre vós Estenderei pele E porei em vós O espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o Senhor Versículo 8 E olhei E eis que vieram nervos Sobre eles E cresceu a carne E estendeu-se a pele Sobre eles por cima Mas não Havia Neles Espírito Espírito Mas não Havia Neles Espírito E ele disse-me Profetiza o Espírito Profetiza Ó filho do homem E diz-lhe Ao Espírito Assim diz o Senhor Jeová Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra Sobre estes mortos E assopra Sobre estes mortos Para que Vivam Quem pode dizer amém E profetizei Como ele me deu ordem Então o Espírito Entrou Neles E viveram O texto de Ezequiel 37 É uma profecia Especificamente Para Israel É muito importante Que você Preste atenção O próprio texto Deixa isso claro No verso 11 Quando Deus Diz pra ele Filho do homem Estes ossos São toda A casa De Israel É importante Que todos percebam Que nós temos aqui Uma profecia Uma profecia Liberada Para o povo de Israel Trazendo duas Promessas Importantes A primeira Promessa De restauração Nacional A segunda Promessa De restauração Espiritual Perceba Que o texto É claro E mostrar pra nós Que toda a nação De Israel Por estar No exílio Acreditava Estar perdida Acabada Acreditavam Que não teriam Mais Identidade Nacional Quando Deus Levanta Ezequiel O texto Deixa Claro A promessa De que Deus Daria forma De novo A nação De Israel E ao dar Forma Novamente A essa nação Que estava Afastada De sua terra Exilada No cativeiro Babilônico O texto Diz exatamente Que o profeta Vê Nervos Crescendo Sobre os ossos Pele Crescendo Sobre os ossos Toda parte Externa É vista Em estado De prontidão É importante Prestar atenção No texto Porque no versículo De número 5 Ele promete O espírito Primeiro Mas quando ele Começa a operar Ele coloca O espírito Por último Por isso Que eu repeti Verso de número 6 E porei nervos Sobre vós No 5 Ele promete Que vai colocar O espírito Dentro Para que eles Vivam No 6 Ele promete Colocar Nervos Sobre eles Ele promete Primeiro o espírito Promete Colocar nervo Depois Mas quando ele Começa a operar Ele põe nervo Primeiro E o espírito Depois Vou repetir Ele promete O espírito Primeiro Promete Nervo E carne Depois Mas quando ele Começa a operar Ele inverte A ordem Então profetizei Verso 7 Então profetizei Como se me deu Ordem E houve ruído Enquanto eu profetizava E eis que se fez O rebuliço E os ossos Se juntaram Cada osso Ao seu osso E olhei E eis que vieram Nervos Sobre Eles Mas a última Parte diz Não havia Neles espírito Verso 5 Ele promete O espírito Verso 6 Ele promete Nervo e carne Mas quando ele Começa a operar Ele junta os ossos Põe nervo Põe carne Põe pele Mas não põe espírito Isso tem um sentido profético E escatológico Por quê? Porque quando ele percebe Que os ossos Se juntaram E que tem carne Tem nervo Tem pele Isso é a restauração Visível De Israel É a restauração Nacional De Israel De Israel É Deus Fazendo a nação De Israel Voltar a ser Uma Nação Por isso Pele primeiro Por isso Nervo primeiro Carne primeiro Porque tudo isso É externo É visível Essa profecia De Ezequiel 37 Começa A se cumprir Em 14 de maio De 1948 Quando todos os judeus Depois da diáspora Do ano 70 Começam a voltar Para Jerusalém Hoje A nação de Israel É uma das Mais poderosas Nações Do mundo Todos aqueles Que estudam Geografia Demografia Afirmam Que era Impossível Israel Voltar a ser Uma nação Depois da diáspora Depois de terem Sido espalhados Pela terra Quando a cidade Foi destruída Pelo general Tito No ano 70 Depois de Cristo Os estudiosos Dizem que era Impossível Esse povo Que foi Desterrado Que foi Expulso De sua terra Voltar a ser Uma nação Novamente Só que Deus Havia Usado Ezequiel Dizendo que ele Faria osso Se juntar a osso Que colocaria Pele Nervo E carne E ele formaria Um grande exército Olhe para a nação De Israel Hoje você percebe Que a nação Está Com pele Carne Nervo Deus Juntou a nação De novo O estado O estado de Israel Em 1948 Foi reconhecido Pela ONU Talvez vocês Não saibam Mas Isso é o Cumprimento De Ezequiel 37 Aí você diz Não é Só olhar para o texto Verso 12 Portanto Profetiza e diz Eles assim diz O Senhor Jeová Eis que eu Abrirei as vossas Sepulturas Eles se sentiam Enterrados Espalhado entre as Nações Entre os povos Perdendo A identidade Nacional E não acreditando Que voltariam a ser Uma nação Novamente E aí Ele diz E vos farei sair Das vossas sepulturas Ó meu povo E vos trarei A terra de Israel E vos trarei A terra De Israel E vos trarei A terra De Israel Você sabe o que é Osso Se juntando Ao osso Você sabe o que Deus diz para Ezequiel Profetiza nos Quatro cantos Ele não está Profetizando sobre O cativeiro Babilônico Porque Eles aqui Estavam presos Na Babilônia Só Que a Babilônia Não está nos Quatro pontos Cardeais Eles estavam Sim presos Na Babilônia Mas a profecia Aqui Aponta para Um tempo futuro Onde eles seriam Espalhados Entre todas As nações Da terra Ficariam distantes Um do outro Quando ele disse Profetiza Ó Espírito Dos quatro cantos E sopra Sobre esses mortos Para que vivam Quando ele profetiza Sobre os quatro cantos A Bíblia diz Que houve um barulho Um ruído E de repente Osso Foi se juntando Ao seu osso Esse Ajuntamento Era exatamente O sopro Do Espírito Trazendo A nação De Israel Dos quatro cantos Da terra De volta Para a terra De Israel De Ezequiel 37 Só falta A segunda parte Se cumprir Lembra que eu disse A vocês No verso 5 Ele promete O Espírito No verso 6 Ele promete Nervo Carne Mas quando ele vai Operar Ele inverte Ele coloca Primeiro o nervo Coloca a carne Primeiro Coloca a pele Primeiro E deixa o Espírito Por último Por quê? Porque embora Ele tenha prometido O Espírito Primeiro O que se cumpriria Historicamente Seria A restauração Nacional Primeiro A nação Voltaria a ser Uma nação Poderosa Para depois Receber o Espírito Santo E então Ser restaurada Espiritualmente Agora tem outro ponto Por que que o Espírito Não podia ser dado A eles Primeiro Do que A restauração Nacional Porque o coração De Israel Estava endurecido E Deus Tinha um povo Específico Para liberar O Espírito Primeiro Para depois Através Desse povo Alcançar Israel E cumprir A segunda Parte Da profecia Preste atenção Na profecia E porei O Espírito Dentro Isso não podia acontecer No tempo de Ezequiel Sabe por que não? Porque no tempo de Ezequiel O Espírito Santo Não Entrava Em ninguém Só para que vocês Entendam No antigo testamento O Espírito Santo Atuava Olha para mim De forma Passageira Limitada Limitada Como assim? Ele atuava Como uma força Dinamizadora No antigo testamento Ninguém tinha o Espírito Santo Dentro do corpo No antigo testamento Todos tinham A influência Do Espírito O Espírito Santo Guarda isso No antigo testamento Não habitava Dentro do corpo De Moisés Não habitava Dentro do corpo De Adão Não habitava Dentro do corpo De Moisés Não habitava Dentro do corpo De Enoque Não habitava Dentro do corpo De Elias Não O Espírito Santo Nunca No antigo testamento Morou Dentro do corpo De quem Quer que fosse Lembra o que Jesus Diz em João 14 Para os discípulos Sobre o Espírito Santo Ele diz que iria embora Mas Ele rogaria ao Pai O Pai enviaria Outro consolador Aí ele diz O Espírito da verdade Que o mundo não conhece Nem pode receber Mas vocês Vocês conhecem Porque ele Olha isso Ele está entre vós Entre vós Mas em breve Estará Em 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 Entre Em Entre Em Ele está entre A presença dele Está se movimentando No meio de vocês Vocês sabem Que ele se move aí Vocês sabem Que ele se move aqui Vocês sabem Que ele opera aqui Mas vai chegar um dia Que ele não vai só se mover No meio de vocês Ele vai estar dentro de vocês Ele vai estar dentro de vocês Dentro de vocês A preposição Em Indica dentro Então Jesus disse O Espírito Está entre vocês De uma De uma forma Energética Poderosa Influente Ele se move No meio de vocês Porque na dispensação Do Antigo Testamento Ele apenas vinha como Força Capacitadora Olhe para os textos E você vai ver Que ele Vinha Usava E ia embora Lembra Lembra de sanção O Espírito vinha Ele dava força Ele operava no Espírito E depois o Espírito O céu sentava dele É por isso Que você passa Então Presta atenção A entender Como é que pode Sanção Ser tão forte E ser tão carnal Porque no mesmo tempo Em que o Espírito Toma ele E ele Faz Coisa sobrenatural Ele vai para um bordel Deitar com a prostituta Ao mesmo tempo Que o Espírito Influencia ele Para dar livramento A Israel Sanção vai quebrando As regras do pacto Tocando em corpo morto Revelando o segredo Das tranças Então olhe para a sanção E você vai ver Que o Espírito Sobre sanção Não morava dentro Agia sobre ele De forma passageira Lhe dava um poder E depois se ausentava É por isso Que ele não era Um homem transformado Sanção parece o reflexo De um monte de gente Na igreja Que aprenderam A experimentar Apenas a influência Externa Do Espírito E não entenderam Ainda que Para renascer Não basta ter ele Sobre Dando poder Tem que ter ele Dentro Dando caráter Se você olhar Para o texto Todos eles Do Antigo Testamento O Espírito Santo Rapidinho aqui Não vou demorar Ele só Descia sobre rei Sobre profeta Sobre juiz Sobre sacerdote Ou sobre qualquer homem Que Deus Escolhesse Para desempenhar Uma tarefa Específica Por quê Porque o Espírito Santo Na antiga aliança Ele agia como Um poder capacitador Um poder Que dava Aquele indivíduo Condições de fazer O que Deus Queria Que fosse feito Mas ele não Morava dentro Do corpo De ninguém Outro ponto Ele era Passageiro Não permanente Ele era Limitado E não universal Por que limitado? Porque ele só vinha Para a nação de Israel Leia o antigo testamento E você nunca vai ver O Espírito Santo Descendo no arraial Dos filisteus No arraial Dos eteus No arraial Dos periseus No arraial Dos gigaseus No arraial De todos os eus Da mesopotâmia O Espírito Santo Só descia Nos hebreus O Espírito Santo Só descia Dentro do território De Israel Vocês estão me entendendo? Diga glória a Deus Então olha pra mim O Espírito Santo Estava limitado A uma nação E estava limitado A classe de líderes Até que Deus levanta Joel, pastor Maicon Joel 2, 28 Deus abre a boca De Joel De uma forma Absurda E sem limite E diz Nos últimos dias Aleluia Derramarei Do meu Espírito Sobre toda A carne Toda a carne Aleluia Toda a humanidade Ele diz Nos últimos dias Derramarei Do meu Espírito Sobre toda A carne Por que que ele faz Essa promessa? Porque Até Deus Já tinha planejado O tempo Em que a limitação Do Espírito Acabaria E a atuação Passageira Acabaria Deus Deus já tinha colocado No calendário dele A data Para o Espírito Santo Descer Mas não só Descer sobre você Mas descer Para morar Dentro de você Ele já tinha Marcado no calendário Onde não seria só Rei Profeta Juiz Sacerdote Que receberia A presença Do Espírito Santo Mas toda A carne Agora Ele podia botar Um ponto final ali Toda a carne Pronto Mas ele não coloca Sabe por que Que ele não coloca? Porque Deus Quer quebrar Paradigmas Judaicos Ele diz Sobre os Vossos Filhos Até aí Tudo bem Mas o que choca É o que vem Agora E sobre as Vossas Filhas Derramarei Do meu Espírito Quando ele cita Filhos e filhas Ele está citando O gênero Ele está dizendo Meu Espírito Vai tomar posse Dos homens Mas vai tomar posse Das meninas Também Agora isso Não entrava Na cabeça De um hebreu Porque mulher Israel Só servia Para gerar Só para dar luz E ela só seria Ventre abençoado Se gerasse homem Se gerasse mulher Seria ventre Amaldiçoado Agora Deus Está dizendo Vai chegar um tempo Que eu vou tirar As mulheres De dentro De casa Vai chegar um tempo Que o meu Espírito Vai tomar posse Dos filhos De vocês Mas também Vai tomar posse Das filhas De vocês Deus está dizendo Homem e mulher Eu vou colocar No mesmo nível De espiritualidade Eu vou usar homem Eu vou usar mulher Porque eu vou liberar Do meu Espírito Sobre eles Eu disse que ele podia parar Em toda a carne Mas ele não para Ele quer quebrar O paradigma De gênero Ele diz Quando chegar Os últimos dias Homens e mulheres Filhos e filhas Receberão do meu Espírito Ele não para Ele diz Os vossos jovens Terão visões Por que que ele diz Vossos jovens Terão visões Visões É a língua Dos dons espirituais Do Antigo Testamento Sonho Visões Profecia Eram os dons Vigentes Do Antigo Testamento Ele está dizendo Quando o meu Espírito For derramado Sobre os jovens O Espírito Vai começar A dar a eles Dões espirituais Eles começarão A ter visões Sabe o que que Deus Está dizendo Os jovens Vão começar cedo O ministério Que eu tenho Com eles Por que Porque para começar O ministério em Israel Tinha que ter pelo menos 30 anos É por isso que quando Deus Chama Jeremias Ele diz Senhor eu sou uma criança Eu não sei falar Ele não era uma criança Porque o termo Criança no hebraico Compreende Pega Vai de 3 anos De 3 meses De nascido Até 40 anos Ele não tinha 13 anos de idade O que ele está querendo dizer É que ele não tem Idade mínima Que ele é imaturo Para ser profeta Ele está querendo dizer Para Deus Senhor eu sou precoce Tu está me chamando Para ser profeta Ninguém vai acreditar Deus disse Ainda antes Que tu te formasse No ventre Rapaz Eu já havia Te consagrado E antes Que saísse da madre Eu te dei As nações Por profeta Deus está dizendo Eu sou aquele Que chamo E coloco As palavras Nos lábios Vai E tudo que eu te mandato Falarás E aonde eu te enviar Tu irás Então entenda Quando ele disse Derramarei do meu espírito Sobre os jovens E eles terão visões Deus está querendo dizer Que ele vai quebrar O protocolo De idade mínima Para começar o ministério É por isso que Jesus Respeitando a tradição Ele fica escondido Na história Desde o nascimento Até os doze Ele aparece no templo E depois some Dos doze E aparece Aos Trinta Ele começa o ministério Aos trinta Para respeitar a tradição Com trinta anos Ele é batizado O espírito Desce sobre ele Ele é ungido E começa o ministério Só que Deus disse Quando eu derramar Do meu espírito Não vai ter mais Clichê de idade Não vai ter que ficar Segurando até trinta anos Até trinta anos Eu vou derramar Do meu espírito Ele vai começar a dar vida Ele vai dar poder E eu vou usar com dez Eu vou usar com doze Eu vou usar com quinze Eu vou usar com dezoito Quem acredita Que o espírito foi dado Quem acredita nisso Só que ele não para Por isso que eu disse Que a profecia É extravagante Porque quando ele fala Que os jovens terão visões Ele está querendo Quebrar o paradigma Da tradição De que tem que esperar Até trinta anos Para começar o ministério Só que depois ele disse Os velhos Terão sonhos Por que que ele Ele põe os velhos Pastor Porque o sacerdote Com cinquenta anos Pendurava A chuteira A idade Para acabar o ministério Era cinquenta Trinta para começar Com cinquenta cabas Só tinha Vinte anos De ministério Quando ele disse Eu vou derramar O meu espírito Quando ele vier Ele vai vir Sobre toda a carne Todo mundo vai receber Mas eu quero deixar Uma coisa clara Todo mundo É todo mundo Para que ninguém Fique apontando Dizendo Mulher não pode ser usado Então ele disse Quer saber? Os filhos receberão As filhas receberão Os meninos vão receber As meninas também Os velhos vão receber Ô glória Ah eu sou velho Enquanto você tiver fôlego E tiver respirando E tiver o espírito aí Deus te dará sonhos E o que são os sonhos Da linguagem? Dões espirituais Deus está dizendo Quando o espírito For derramado Eu vou usar Antes dos trinta E vou continuar usando Depois dos cinquenta Ele diz até Sobre os servos E sobre as servas Ele sai de gênero Quebrando A tradição De considerar o homem E desconsiderar a mulher Ele sai do gênero E der Ele quebra A tradição Da idade mínima E da idade máxima Dizendo Meu espírito Será ilimitado Na vida de quem possuí-lo Ele começará cedo E ele terminará tarde Depois ele desce Para a classe social Ele diz Sobre os escravos Sobre as escravas Eu derramarei Do meu espírito Ele está dizendo Não vai ter classe De nariz em pé Não vai ter ninguém Para monopolizar O meu espírito Não vai ter ninguém No salto alto Dizendo Só eu tenho Ele está dizendo Meu espírito Entrará nos palácios Ela é erguia Mas ele também Entrará nos barracos De palafita O meu espírito Levantará ricos Mas o meu espírito Levantará pobres O meu espírito Levantará quem tem carro E o meu espírito Levantará quem anda a pé Ai Deixa eu ver Se você Crendo Que eu estou Pregando Nesta hora Ela é Maite A promessa Chegou A promessa Chegou Atos 2 Estão todos reunidos De repente Eles escutam um barulho De um vento Veemente E impetuoso Deixa eu te dar Uma notícia aqui Quando a Bíblia diz Que o espírito Do profeta É sujeito Ao profeta Espiritualista Com e Minúsculo O espírito Que é sujeito Ao profeta É o espírito Do próprio profeta Deus me dá Alguma coisa E eu posso Decidir Entregar ou não Entregar E me controlar Não é o espírito De Deus Que é controlado Pelo profeta Porque quando esse espírito Veio no rio Quebá Jogou Ezequiel No chão E tirou as forças Dele Quando esse espírito Veio sobre Daniel Jogou ele no chão E ele perdeu as forças Quando João Está na ilha De Pátimos O espírito Abre a visão dele Ele vê uma porta Aberta Uma voz Grita de lá Sobe aqui João O espírito santo Joga João No chão O corpo dele Cai arrebatado E o espírito Tira o espírito De João E leva lá pra cima Vento veemente Impetuoso Impetuoso É um vento Incontrolável Sabe aquele vento Que quando vem Você tem que tentar Se segurar em algum lugar Você tem que tentar Sair da frente dele Que ele vem Ele vem passando Por cima de tudo E você fica olhando E diz Meu Deus do céu Como é que pode Olha o vento Derrubando o poste Olha o vento Derrubando a árvore Com raiz e tudo Você olha e diz Meu Deus Olha a força do vento Eu libero uma profecia Hoje nesse lugar O espírito Que está dentro de você É esse espírito Impetuoso Nada vai parar A tua caminhada Ele vai te botar Para andar No poder e na autoridade dele Cadeias cairão Por terra Desânimo Cairão por terra Demônios Cairão por terra Nada Poderá resistir O espírito De Deus Em você A Bíblia diz que eles viram Línguas repartidas Como que de fogo E pousaram Sobre cada um deles Eu não tenho tempo Mas vou concluir E vou te falar Só uma coisa Rápida Nós estamos Pastor Maico Vivendo Um momento De descrença Total Na obra Que o espírito santo Fez no pentecoste Assustadoramente Estamos sendo atacados Quando digo estamos Movimento pentecostal De pessoas dizendo Que o que aconteceu em Atos Foi um evento único Cessou Acabou Foi pra lá Ficou lá E as línguas estranhas Que os crentes falam hoje Se não são demônios São palavras Balbuciadas Em êxtase Motivado por emoção E aí eles usam O texto de Atos Dizendo lá Não era nenhuma Língua espiritual Lá eram idiomas Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão pra eu ver Em Atos 2 Era o idioma Eles falavam em idiomas Não eram línguas espirituais Primeiro ponto Primeiro erro Quem concedeu as línguas? Tá escrito em Atos 2,4 E começaram a falar Em outras línguas Não porque estudaram Conforme o Espírito Santo Lhes concedia Que falassem Qual é a origem da língua? O Espírito Santo Se a origem da língua é espiritual As línguas são Espirituais Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Outras línguas Éteros Glossa Éteros Duas palavras gregas São importantes São importantes Quando Jesus disse Aparecer É igual a mim É por isso que Paulo disse Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Jesus estava dentro de mim Literalmente Não Porque Jesus tem um corpo físico Glorificado Imortal E glorioso Então Dois corpos Não podem ocupar Não podem ocupar O mesmo lugar no espaço Então fisicamente Paulo estava na terra Fisicamente Jesus estava no céu Mas quando Paulo Diz Cristo vive em mim Ele entende exatamente Que o Espírito Santo É o outro consolador É o halos É alguém Do mesmo gênero Não é menor Não é maior E não é diferente Ele diz Ele fisicamente Realizou a obra da redenção Foi embora Mas essa obra Precisa ser completa Então Ele enviou o seu Espírito Para que Espiritualmente Ele pudesse vir Morar dentro de nós Você sabe quem está aí dentro? Não é só o Espírito Santo Quem está aí dentro É o próprio Cristo Quem está aí dentro É o próprio Pai Sabe por quê? Porque Embora seja o mistério A trindade Eles não se separam Felipe disse Quero ver o Pai Ele disse Você é louco? Estou há tanto tempo com você Como é que você está pedindo Para ver o Pai? Aí Jesus disse algo para ele Olha para mim Só que quando ele disse Olha para mim Ele está mandando olhar Para a matéria dele Para o corpo dele Ele disse Felipe Quem vê meu corpo Vê o Pai Eu estou nele E ele está em mim Esse corpo físico Que eu assumi Eu não assumi só Para que eu viesse ao mundo Mas para que o Pai Se revelasse ao mundo João capítulo 1 diz Ninguém nunca viu a Deus Mas todos foram Oh glória Oh glória Alcançados pelo filho E o filho E o filho sim Revelou o Pai Por quê? Porque o Espírito Não veio morar em você Separado de Jesus E separado do Pai Jesus está aí O Pai está aí O Espírito está aí Nosso corpo É habitação de Deus No Espírito No Espírito Então volta para a explicação de Atos Para eu começar a concluir Heteros glossa Heteros glossa Heteros 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 E não por alguém Do mesmo sexo Então quando eles falam Em outras línguas Línguas é glossa Heteros glossa Eles estão falando Em Outras línguas De gêneros Diferente Da língua que eles conheciam Então as línguas São espirituais As línguas É de qualidade Diferente E três É aqui que está o X da questão Pega O texto não diz Que os discípulos Falavam em idiomas Isso não está na Bíblia O texto diz Que os ouvintes Os ouviam Falar Em seus Idiomas Ah Não tem diferença Claro que tem A experiência idiomática Não era de quem falava A experiência idiomática Era de quem ouvia Isso é exegese Aí você diz Qual é a diferença? A diferença É que se os discípulos Falam em idiomas Eles falariam E compreenderiam E depois E depois Continuariam pregando As nações Porque receberam os idiomas Compreenderam os idiomas E então Vão fazer uso do idioma Para pregar o Evangelho Só que você não vê os discípulos Invadindo a Ásia Todos eles entrando E pregando as nações Deus só enviou as nações O apóstolo Paulo Alguém que tinha Estudo Cabarito E formação E capacidade Poliglota Ele Estudou E falava Muitos idiomas Então Deus envia ele Para ser O apóstolo Dos gentios Se ele tivesse dado Línguas Idiomáticas A todos Ele poderia Enviar Todos As nações E ele não fez isso Então Eu já explico O que pode ter Acontecido Ali Pode ter Acontecido Ali O que aconteceu Em Gênesis 11 Na torre de Babel Todo mundo falava A mesma língua Sim ou não Sim ou não O que que aconteceu Deus disse Esse povo Não quer se espalhar Mas eu mandei Espalhar-se Por toda a terra Construir uma torre Para usar como ponto De encontro Ponto de referência Para voltar sempre Para o mesmo lugar E aí o Senhor disse Vou descer E confundir ali A língua deles O inglês existe O francês existe O latim existiu E todas as línguas Que existiram Quem deu? Deus Só que ele não deu Só o idioma Ele deu a capacidade De compreensão Do idioma Suponhamos que eu E o pastor Michael Estávamos lá na torre O pastor Michael Começa a falar comigo Eu não entendo nada Eu começo a falar com ele Eu não entendo nada Daqui a pouco Eu vou para o pastor Leonardo Ele começa a falar Eu começo a entender Deus deu o idioma E deu a compreensão Do idi Deus agiu aqui Me dando o idioma Para falar E agiu ali Dando a ele A interpretação Do idioma Que eu estou falando Para ele saber Que eu estou falando A mesma língua que ele Deu para você entender Então o que pode ter havido Lá em Atos capítulo 2 Deus usou Todos Em línguas espirituais Mas o Espírito Santo Que é o intérprete Fez as línguas chegarem Aos ouvidos Dos estrangeiros Cada uma Em seu próprio idioma Não é isso que Paulo diz Não é isso que Paulo diz Fala em língua Dois ou três Se houver intérprete A interpretação É algo que o Espírito Santo Pode dar E aí a gente E aí a gente vê O tempo inteiro Pessoas Perdendo o calor E a paixão Pelo Espírito Achando que o que ele fez Em Atos Ele parou de fazer Não Ele não parou de fazer Nós é que paramos De crer Como os discípulos Criam Então eu quero te Chamar a um desafio Nessa noite Essa vida Que começa aqui dentro Porque ele desceu Em Atos 2 Não foi só sobre Ele desceu E veio fazer morada Ele veio habitar Aqui dentro Agora para e reflete Moisés não tinha O que você tem Pedro não teve Ô glória O que você teve No início da conversão dele Ele só recebeu depois Agora Elias Não tinha O que você tem Não Nenhum dos profetas Tinha o que você tem Moisés não dormia E acordava com o Espírito Santo Dentro dele Não Não Elias também não acordava E dormia com o Espírito Santo Dentro dele Mas você Dorme e acorda Você senta para almoçar Ele está aí dentro Você senta para jantar Ele está aí dentro Ô glória Você vai passear Ele está aí dentro Oxe Ele habita dentro de você Oxe Ele mora dentro da tua alma É por isso que eu tenho Que te fazer esse desafio Quer mudar de nível Você quer mudar de nível Por que pastor? Porque você para E reflete Se esses homens Não tinham o que eu tenho A probabilidade Que eu tenho De ter Mais manifestação Poderosa Do que eles É quase infinita Agora por que Que esses homens Tinham Tanta manifestação Poderosa E eu quase não tenho Por que Que eles tinham Tanta vida com Deus E eu quase não tenho Porque nós não entregamos Para Deus O que esses homens Entregavam Nós recebemos Mais do que eles Mas entregamos Menos do que eles Repete aí Primeira palavra É velocidade Vamos lá Velocidade A segunda palavra Constância A terceira palavra Fogo Glória Vocês pararam Para pensar No que cantaram Proclamaram Decretaram Essa geração Não pode ter Menos Velocidade Do que a geração De Elias Por quê Porque o motor Que essa geração Tem É um motor A turbo É lá E te calar Sarabia Oh Fica de pé Porque eu estou Terminando Essa nossa geração Não pode ser Inconstante Essa nossa geração Não pode ter Uma vida Sem fogo Essa nossa geração Não pode ter Uma vida Sem glória Por quê? Porque o que nós Recebemos É incontável E infinitamente Maior Do que aquilo Que os profetas Receberam E se nós Recebemos O Espírito Santo Aqui dentro Nós podemos Romper Qualquer Barreira Eu estou Te chamando E eu vou Dobrar o joelho Para orar Com você Chega de viver Nos artelhos Chega de viver Nos joelhos Chega de viver Nos lombos Deus está te chamando Para o último nível Hoje Deus está te chamando Para o nível Onde a água É um rio Que só dá Para atravessar A nado Telemala E chome Porque enquanto Você anda Com a água Nos artelhos Você pode ir E voltar A hora que quer E na velocidade Que quer É só levantar O pé E correr Quando você Tem a água Sobre os joelhos A velocidade Diminui Sim ou não? A água No tornozelo Você consegue correr Você consegue correr Mais rápido E se controlar Com a água Nos joelhos Você já vai Perdendo controle Sobre correr Mais rápido Com a água Na cintura Você está 50% Dominado Fica mais lento Só que Quando o rio Só dá Para atravessar A nado Você tem Que Natar Na direção Da correnteza Porque se Tentar Natar Contra A correnteza Vai morrer Afogado É isso Que Deus Está nos Chamando Ele está Dizendo Eu quero Te levar A um nível Tão Profundo No espírito Que quando Você chegar Nesse nível Você não Vai ter controle Mais sobre O que quer Você não Vai decidir Mais para Onde vai Você não Vai decidir Mais de acordo Com os seus Desejos Você vai Ter que Nadar Na direção Da correnteza Do rio Você vai Ter que ir Na direção Dele Você vai Ter que Fazer Tudo De acordo Com o que Ele quer Oh glória Agora sabe Qual é a notícia É que ele Vai na direção Do rio E quando Deus Pega ele Traz ele De volta Ele vê Que tudo Que ficou Para trás Criou vida Está aí O segredo Quando ele Volta Para a praia Ele vê Que não tinha Mais morte Ele vê Que Saiu Plantações Ele vê Que Deus Gerou Vida Por que? Porque Deus Está nos Ensinando Quando você Se deixa Dominar Pelo Espírito E ser levado Pela correnteza Dele Deixando Tudo Para trás Você Você não Precisa Fazer Força Para mudar O cenário Que você Deixou Porque o mesmo Rio Que te leva É o rio Que começa A cuidar De tudo Que te pertence Chega Vem comigo Hoje Mudar de nível Não Mas não Vem na emoção Porque para mudar De nível Tem que começar A orar Como nunca Orou Tem que começar A jejuar Como nunca Jejuou Tem que voltar A ler a Bíblia Como você Nunca leu Tem que voltar A renunciar As coisas O mundo Como você Nunca renunciou Agora se você Entendeu O que eu preguei E você quer Realmente Nova vida Quer nascer De novo Se você Quer Renascer Se você Não quer Só frequentar A igreja Se você Não quer Só uma Sensação Legal Sai do lugar Correndo E vem A ponta Do altar Dobrar O teu joelho E fazer Uma aliança Um pacto De profundidade Com ele Dizendo Senhor Hoje eu mudo De fase Hoje eu mudo De nível Hoje eu permito O Senhor Me levar As águas Mais profundas Diga pra ele Hoje eu permito O teu espírito Me dominar Hoje eu permito O teu espírito Que habita em mim Senhor Me tomar Por completo E me levar Na direção Da correnteza dele Pai E nós oramos Eu não vi Quem veio Mas tu viu Te leva E remonte E aplora Eu oro Com quem veio Ao teu altar Nessa hora Nós oramos Nós queremos Nós queremos As prostituições As prostituições Tirando 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 de nós A bebedice A glutonaria Tirando de nós O mundanismo Senhor Nós nos curvamos Diante do teu altar E clamamos E clamamos 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 Pelo teu perdão Senhor Perdoa as nossas Negligências Na oração Perdoa por gastarmos Muito tempo Com entretenimento Com redes sociais E achar que culto E achar que culto É só Vir à igreja Perdoa Senhor Pelas nossas Prevaricações Perdoa Perdoa pela falta De dedicação E amor Lá no secreto Lá no quarto Com a porta Fechada Senhor No nome De Jesus Cristo Nos tira Desse nível Que estamos E gera No nosso coração Fome E sede De ti Porque queremos Vida E vida No espírito Senhor No nome De Jesus Oramos E nesse nome Precioso Te agradecemos Que a tua palavra Faça morada Em nosso coração E que todos nós Levantemos Nesse joelho Dispostos A mudar De fase A mudar De nível Ó Deus Começando Hoje Antes De dormir Com a cara E a boca No pó Senhor Não vamos dormir Olhando o celular Nós vamos dormir Senhor Depois De chorar Os teus pés Vamos dormir Depois De ouvir A voz Do teu Espírito Liberta-nos 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 Porque queremos Renascer Queremos nascer De novo Queremos nascer Da água E queremos nascer Do espírito No nome de Jesus Pai Nós oramos E pedimos A tua graça E a tua ajuda No nome de Jesus Cristo Diga amém Diga eu Diga eu Creio No poder Da palavra Diga eu Me entrego Ao espírito De Deus Para viver A nova vida No espírito Deus te abençoe Deus te guarde Deus te prospere Deus te ilumine Obrigado Pastor Maico Deus te abençoe Tu és tudo Que eu mais quero O meu fôlego Tu és Aleluia Em teus braços É o meu lugar E eu estou Aqui Estou Aqui Pai eu amo A sua presença E o teu sorriso É vida em mim E eu seguro Em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Aonde eu te encontro Porque existe Porque existe um lugar secreto E aos teus pés Eu me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Eu quero ver E leva-me mais fundo Senhor Senhor, queremos ir mais perto Senhor, queremos ir mais perto Onde eu te encontro Porque existe um lugar secreto E aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Oh, 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 oh E eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Tu e mais fundo Leva-me mais perto Aonde eu Te encontro No lugar E aos Teus pés É só pra quem ver a glória dela e diga Eu quero ir mais fundo, diga Eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Oh, existe um lugar secreto Que aos Teus pés Oh, eu me rei Pois eu quero Me diga E tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder A Tua majestade, ela é real Oh, tudo o que eu mais quero é Te ver E a Tua majestade É real A Tua majestade, ela é real Oh, tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder E a Tua majestade é real Tudo o que eu mais quero é Te ver Nos envolva Nos envolva Nos envolva Nos envolva E eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Aonde eu te encontro, Senhor É, tem um lugar secreto E aos Teus pés E eu me rendo E eu me rendo E eu me rendo Pois eu quero Pois eu quero Pois eu quero E eu me rendo E eu quero ir mais fundo Leva-me Oh, aonde eu te encontro Oh, aonde eu te encontro Oh, fia aos Teus pés Oh, a Tua glória Eu quero ver Oh, Glória Aleluia Pois sentar em nome do Senhor Jesus Aleluia Pastor David Viana Muito obrigado pela palavra Que Deus continue engrandecendo O poder dele na sua vida Eu com 55, então não posso me aposentar É, agora É Estou aqui, ó 55 O profeta se aposentava 50 parou, né? Vou até os 200 Mas tem que me aturar Aleluia Faz, por favor Coloca aqui pra mim Fazer um favor Não vou estender muito, não É, já pensou? 55, meu irmão Olha aí Parra, né? Parra É Aí, vou chegar lá de voadora Por favor, lá na porta do capeta Porque eu nasci pra adorar Eu nasci pra servir Foi pra isso que Deus me chamou E se você pegar essa visão Ah, meu Pai Ah, meu Deus Cadê o Jonas? Faz favor, Jonas Traz uma palavra de oferta aqui pra gente Amém? Vamos continuar engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo desça hoje na nossa vida Salve a igreja com o Pai de Senhor Amém? Amém Agradeço primeiramente a Deus E segundo o pastor por ter confiado em nós Porque eu achei que não ia ser isso tudo não Isso está sendo maravilhoso Eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias aí Deixar uma palavra aqui pra igreja Eu fui agora no final de... No começo desse ano eu fiquei desempregado E recebi as parcelas Aí eu já estava com no coração Um valor Pra dar na casa do Senhor Mas eu não... Até então ainda não tinha E eu já tinha recebido as minhas parcelas Falei, é Eu orando a Deus Pra que pudesse aparecer outra porta de emprego Acho que na Minha última parcela Eu graças a Deus Eu agradeço a Deus que apareceu uma porta de emprego pra mim E eu pude ofertar também na casa de Deus E o valor que estava no meu coração Graças a Deus eu consegui E pastor No dia seguinte Apareceu na minha conta Acho que o triplo O triplo E eu agradeço a Deus por isso E o que eu quero falar com isso É que vocês venham É... Estar com coração Na casa de Deus É... Isso foi o que aconteceu comigo Eu fiz prova E não me arrependi E sempre estou fazendo É a palavra que eu deixo aqui pra vocês Amém Amém Graças a Deus Receba aí o envelope Né... Né... Isso... Que maravilha, né... Tchau Música 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 Amém. 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 Vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Traga a sua oferta. Os ministros vão estar aqui na frente. Pra abençoar a sua vida. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Vamos orar pela oferta. Amado Deus. Amém. E poderoso Pai. Eu quero que o Senhor venha abençoar. Cada um que deu legalidade a tua palavra. Amém. Porque nós sabemos que a palavra que age na vida daquele que crê. E as promessas ali garantem a nossa vitória. Eu quero que o Senhor venha derramar sobre a vida deles a chuva seródia. A chuva temporã. Que é dado dentro e fora do tempo. Para abençoar as nossas lavouras. Os nossos negócios. Meu Pai, aonde os teus servos colocarem as mãos. Tenha o teu crescimento. Tenha a direção do teu Espírito. Meu Senhor, sê com eles. Sê com eles nos seus negócios, no seu trabalho. Abre as portas e as comportas. Que as tuas promessas, Senhor, sejam generosas. Na vida de todo aquele que crê. Na tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço. Desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder aplaudir o nosso Deus. Pastor Michael, por gentileza. Ah, tá. Ô, missionário. Davi, aquele presentinho, aquele esqueminha. Com o nosso pastor. Da Viviana. Ficamos felizes com essa pregação aí. Que foi show de bola, né? Se a gente não nascer de novo. Meu irmão. Porque tu é muito ruim. Não é possível. A gente tem que nascer de novo. Corpo, alma e espírito. Dá tudo. Paz. Chegou? Paz a igreja. Gostaria de convidar o pastor Davi. Gente, isso aqui é um ato profético, tá? É... É... Isso é uma pequena lembrança em nome da nossa juventude. Da igreja top. Como forma de agradecimento. O poder de ser disponibilizado e estar aqui. E poder trazer um alimento humana. Como foi trago para nossas vidas. E abençoar a nossa igreja, tá? Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palavra de Jesus bem forte, irmãos Que benção Quero liberar os irmãos Agradecendo aos irmãos pela presença Amanhã tem mais Pela manhã Nós teremos Tem um cartaz aí, Lênia Eu mandei lá no grupo Amanhã de manhã quem prega É o Tiago Cadê o Tiago? Tiago vai pregar amanhã E quem canta é a Raquel Raquel o que? Raquel Nascimento Filha do Pastor Vando E à noite Quem vai pregar é o Jojo Cadê o Jojo? Tá aqui o Dojo E quem canta amanhã à noite É o Abidiel Arsene Vai ser top Ele É compositor e cantor Ele inclusive ganhou agora um prêmio no troféu Gerando Salvação Eu não sei o prêmio que ele ganhou Com uma das músicas dele Que é o O que os homens dizem Tô com a voz Meia debilitada Mas ele canta esse hino O outro hino dele Que é o Maior Vilão Sou Eu É dele também O toque em mim de novo É dele E tem um monte de hino conhecido aí Que é dele É Assim que eu luto as minhas guerras É dele também? Não, né? Vou me alegrar Aline Barros Ah, tá É, mas ele canta essa música aí toda E ele ministra também Quem já teve a oportunidade de ver o Abidiel cantando? É bênção ou não é bênção? Não é bênção? Então você que tem igreja Não venha pra cá Porque aqui você vai estar em rebeldia Tá? Vai pra sua igreja Vai pra sua igreja cultuar Agora você que é da nossa igreja Se você também não estiver aqui Estando em outra igreja Você está em rebeldia Você precisa congregar na igreja que você é membro Então amanhã Em dois horários Pela manhã De manhã os jovens não precisam vir com o uniforme Pra vocês lavarem essa blusa Que já tá Pro glória Vocês vão lavar Mas vai fazer calor E a noite vocês vão vir Com a blusa pra tirar uma foto oficial Com o uniforme Então não precisa vir com o uniforme De manhã Só à noite Tá bom? Vai ser bênção Se coloquem de pé Por favor Já foi Já agradeceram Ao pastor Davi Deus continue abençoando Muito, muito, muito Quantos receberam por essa palavra aí Irmão? Diga glória O cantor Renan Braz Teve que sair Ele tinha um compromisso É Eu não gosto disso Já vocês sabem disso, né? Então já Quando forem fazer convite Aos cantores Aos pregadores Perguntam Se eles têm disponibilidade Até o final Caso não tenha Não convide Né? Aqui é uma regra nossa Então em nome de Jesus Eu já deixei de trazer um monte de gente Porque não Eu vou Daí eu vou pra um lugar Eu tenho que sair Se eles Não irmão Amém O dia que você tiver disponibilidade Você vem Ninguém sai No meio do segundo tempo Assim De um jogo Quem é que desliga a televisão Porque entrou na prorrogação Quem faz isso? Não Prorrogação era só 45 minutos Não quero mais saber não Ninguém faz Então por que que pra Deus tem que fazer? Não tô dizendo que é o caso Do irmão Renan Obviamente A culpa não é do Renan A culpa é de quem A gente entrou ele Que é do Gabriel Mas a gente vai pegar ele aqui Amanhã Diga amém Tem que voltar com a sala escura Pastor Eu tinha uma sala escura Que é lá na outra igreja Aqui eu não tenho É que quando o jovem vacilava O Mirra sabe como é que é Vacilava Entrava na sala E aí A gente Era na sala das crianças A gente apagava a luz E eram 10 segundos De línguas repartidas Como o que de fogo Veemente Impetuoso No amor Aí depois ia pro banco Mas antes dava uma maciada E era bom Quem concorda em voltar Diga amém Olha só Ô Glória Tá Se abençoe Eu quero dar um conselho Pros irmãos Quero aconselhar os irmãos A irem pra casa É O que parece É que o pessoal Do comando vermelho Tá dentro do partido alto Eu não sei se Pelo menos me falaram aqui Que tá cheio de gente alarmada Né Calmou já Então assim Já foram embora Então Irmão Vigiar Ainda está tendo carnaval Quem entendeu Diga glória Os jovens ontem Acabou o culto Foram lá pra Lincoln Eu não concordo com isso Eu só acho Que dá pra fazer isso depois Porque o carnaval O pastor Fica sem exagero A 100 metros dali Tem um negócio de carnaval Claro que eu acredito Que jovem nenhum Vai pra lá Pelo menos essa semana Só que pode ser um tiroteio ali Do lado Tá todo mundo bêbado Esse ato De pegar a chave Do Rio de Janeiro E entregar na mão Do rei Momo Isso tem uma interferência espiritual Muito grande Uma influência Amém ou não amém Olha pra mim gente Em alguma época do ano Morre mais gente assassinada Do que no carnaval Tem aqui no Rio Acidente Então Porque é o mundo espiritual Então vamos vigiar Vai pra casa Vai ver a mensagem de novo Se você não for muito crente Vai ver o Netflix Olha aí Tá ligado Repartidas como o Kid Foco Amém Mas faça isso Não fica Eu acho É uma ideia Fernandão É só uma ideia Agora Será que você tá Uma área mais tranquila Perto de casa Vai lá De boa Come alguma coisa Mas Muito próximo Dessas áreas Eu acho um pouco arriscado E até imprudente Da parte de alguns Evitem isso Em nome de Jesus Claro que você tá saindo do culto Não vai acontecer nada com você Diga glória Diga glória Nada O Senhor vai te guardar Até a sua casa Praga alguma vai chegar A sua tenda Porque o Senhor Envia anjos Pra te proteger Amém E se algum demônio Quiser olhar pra você Ele vai ter que ficar Na ponta do pé Pra passar por cima Das visões Dos anjos Que estão ao seu redor Amém ou não amém Vou ter que fazer assim Pra te ver Porque o Senhor É contigo Mas em nome de Jesus Olha pra pessoa A pessoa mais bonita Fala Vigia Não precisa todo mundo Me olhar não Olha pra outra pessoa Fala Vigia Que o Senhor Te abençoe e te guarde Que o Senhor Levante o seu rosto Sobre ti Que ele tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o teu rosto E que ele te dê a paz Que o grande amor de Deus A graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo As doces E as infalíveis Consolações Do Espírito de Deus Estejam como aqueles Que aguardam A vinda do Senhor Jesus E que todos digam Vamos em paz Tem cantina Em nome de Jesus Hot dog Sete reais E cuscuz do pastor Luiz Quatro reais Bolinho de bacalhau E quand na tarde